Vamos agora a novas atualizações sobre o caso Amadeu Oliveira. Sete meses depois do pedido de fiscalização da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, os juízes do Tribunal Constitucional decidiram não declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade do objeto que levantou a imunidade do deputado Amadeu Oliveira, visando a sua detenção. Um grupo de 15 deputados pediu ao Tribunal Constitucional em maio de 2022 para efetuar uma fiscalização sucessiva abstrata da constitucionalidade e ilegalidade da resolução da Comissão Permanente da Assembleia Nacional, que concedeu em julho de 2021 a autorização a pedido da Procuradoria-Geral da República para deter fora de flagrante delito o deputado Amadeu Oliveira para que fosse apresentado ao primeiro interrogatório. As dúvidas dos deputados seriam de que a resolução poderia ter violado as garantias fundamentais da imunidade parlamentar. Daí entendem que, contrariamente ao previsto na lei, Amadeu Oliveira ficou em prisão preventiva, sem despacho de pronúncia transitado em julgado, que consideram obrigatório para a detenção de um deputado fora de flagrante delito. Passados dois anos da detenção dos deputados e depois da efetuada fiscalização solicitada pelos deputados, os juízes do Tribunal Constitucional decidiram em não declarar a inconstitucionalidade e a ilegalidade da resolução da Comissão Permanente. Decisão esta que indica que a Comissão agiu dentro da legalidade para levantar a imunidade do deputado. O Tribunal determinou ainda que, quando a condenação se tornar efetiva, o arguido ficará impedido de ser reeleito de exercer qualquer outro cargo político por um período de quatro anos, a contar do fim do cumprimento dos sete anos de prisão efetiva. Vale recordar que, em novembro de 2022, o Tribunal de Relação da Barlavento condenou Amadeu Oliveira a sete anos de prisão pelos crimes de atentado contra o Estado de Direito e um dos crimes de ofensa à pessoa coletiva de que estava acusado. Oliveira foi absorvido da prática do crime de coerção ou perturbação do funcionamento do órgão de soberania e de um crime de ofensa à pessoa coletiva. Obrigada. Obrigada.